Meninas, eu tenho aqui ovos cozidos, eu vou picar ele, bem picadinho, não precisa ser tão picadinho, sabe? Do jeito que você quer picar, você pica. Eu vou temperar ele pra fazer uma salada. Ó, e ficando assim picadinho, um pouco picado, outros não. Agora você vai precisar de limão. Limão e o cebola, e um negócio aqui pra espremer o limão. O limão tá meio sem caldo, mas ele tem bastante caldo, porque agora ele é novo, né? Então eu catei ele novo. Eu fui lá na casa da Zilda de Gonel, e acabei picando, captando os limão, o pezinho dela lá. Zilda de Gonel tem um canal, que ela faz bastante receita boa, maravilhosa, receitas limpinhas, assim, os vídeos limpos, sabe? Bem explicadinho. Quem quiser entrar no canal dela é Zilda de Gonel. Já foi o limão, agora vem a cebola. Isso aqui é opcional, se você não gosta de cebola, não precisa forno. Eu sei que isso daqui, você vai falar assim, nossa, mas a Maria tá fazendo uma receita que todo mundo sabe fazer. Fácil? Sim, é claro, eu tô fazendo do meu jeito. Eu sei que todo mundo sabe fazer uma saladinha desse jeito, né? Mas cada um tem o seu jeitinho de fazer. Azeite, se você não tiver azeite, não se preocupa, pode botar aí óleo mesmo, tá? Que você achar melhor aí, que você tiver. Vou pôr aqui um pouquinho da pimenta, bem pouquinho. Bom, a Maria fala pouquinho, né? Mas olha o tanto que ela colocou. Mas é que eu gosto, sabe? Agora eu vou colocar o sal. O sal tem que ser pouco, não pode ser muito, né? Vai de gosto também, certo? Vai de gosto. Se você quer mais salgado, você coloca mais sal. Se você quer sem sal, você coloca sal. Um pouquinho. Eu tenho aqui um rabinho de hortelã. Hortelã mesmo. Que eu colhi ali do vasinho que tem aqui. A gente que não tem espaço, não tem terra pra plantar as coisas. Então a gente planta no vaso mesmo. Nem no vaso não é. É num tambor que tem aqui. De plástico. Mas deu, o importante é dar, né? Você planta e Deus faz o resto, né? O importante que a gente... Se você não tiver o limão, você pode colocar vinagre. E aqui nessa hora, se você quiser botar... Maionese, você pode pôr. Eu vou pegar aqui na minha madeira duas coisas. Salsinha ou ser bonita. Eu vou picar aqui uma azeitona. Vai de gosto também. Se você não quer, não precisa. Olha, eu vou colocar num pratinho, porque eu vou tirar a semente, tá bom? Mas se você não quiser tirar a semente, você pode pôr sem tirar a semente. Agora eu coloco aqui uma colheradinha assim, ó. Da... Da aguinha dele. Por isso que vai pouco sal. Porque a aguinha dele já tem sal. Pra ficar com gostinho da azeitona aqui, né? Agora vamos picar a azeitona. É que é que a azeitona sem caroço, tá os olhos da cara. Então, daí você vai, vai também, compra mais barato, né? Mas também é opcional. Não precisa fornar daqui, certo? Só o ovo temperado. Os ovos temperadinhos já está muito bom. Se você quiser botar maionese aqui no meio, você pode botar. Mas eu não gosto muito de colocar essas coisas, não. Sabe? Maionese, não. Só quando faz, é, maionese, é, com batatinha, essas coisas, daí eu coloco a Helma, assim, né? Jovem até, eu acho. É. Então... Tô fazendo aqui, sem cortar o vídeo. Agora eu vou colocar aqui o temperinho, né? Que cebolinha com salsinha tá junto. Vai de gosto também. Se você não quiser, não precisa, tá? Pronto. Essa saladinha vai ficar assim mesmo, tá bom, meninas? Aí, só você esquenta um arrozinho, faz um arrozinho da hora, né? Normalmente, eu sempre esquento o arroz, né? Também que sobra, né? Olha. Porque quando eu faço o arroz, eu faço pra duas vezes. Pra poupar o gás também, né? Que tá muito caro. Bom, meninas, ficando assim, se você gostou, é só você curtir e comentar.